É que eu lembrei, acordei de manhã e senti o seu cheiro No quarto sua foto me olhei no espelho Quem tanto me amou hoje não tá aqui Motivos eu não tive mas eu te traí Pra que fui me envolver por quem não te amou? Coração vagabundo porque me entregou Promessas de amor e juraçora em vão No peito tá guardado só a solidão Joguei fora seus sentimentos, eu fui um covarde Me lembro bem da periguete que fiquei no baile Agora só eu percebi que não sou nada Várias lembranças, nós dois aqui dentro de casa Tive mudanças, hoje nem faço mais a barba Me desprezei, jurava que não mais te amava É que toda noite eu choro, sem motivos pra sorrir Deitado na nossa cama, preciso de ti aqui Meu mundo desabou, quando eu perdi você Fui um covarde, eu feri você sem merecer Confesso não tá fácil, sem te ter aqui Você se foi levando os motivos pra eu sorrir Meu coração é vagabundo, mas por ti palpita Por uma noite de prazer eu perdi uma vida Eu sei que fui errado, eu mereço sofrer Me coloquei em teu lugar e se fosse você Não ia querer satisfação e nem lamentações Pegava toda minha mágoa e escrevia refrões Te expulsava pra bem longe do meu coração Porque o que eu fiz contigo eu sei não ter perdão É que a carne foi mais forte que minha razão Eu vacilei, me distraí, caí na tentação Por um minuto esqueci que era seu marido Não um galinha, vagabundo, eu fui caso perdido Por favor não esquece tudo, sei que ainda me ama Sei que você não tem prazer com outra em sua cama Tô tendo insônia, olhando as fotos, vendo o rosto seu O meu coração hoje chora ao ver que te perdeu Lamento porque te perdi de vez Que fui me envolver com quem não te amou Coração vagabundo porque me entregou Promessas de amor e jura soro em vão No peito tá guardado só a solidão Pra que fui me envolver com quem não te amou No, 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 no Obrigado.